Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage curta e compartilhe esse conteúdo, dê um like e se torne membro do canal para nos ajudar a continuar produzindo vídeos exclusivos para você tamo junto e vamos para o vídeo isso é pessoal, vamos para mais um episódio de como comprar uma motocicleta usada o episódio de hoje, depois do nosso amigo Igor flodar tanto os comentários como pelo amor de Deus, falada fez, eu estou com dinheiro, vou comprar uma fazer uma observação rápida aqui, não adianta flodar o campo de comentários com perguntas igualzinha em todos os vídeos meus, não adianta a menos que você seja membro, aqui eu respondo, é óbvio mas se não tiver no meu cronograma pessoal, eu não vou fazer estou fazendo esse vídeo agora, que ele já estava na fila mas qualquer criador de conteúdo fica puto quando o cara fica flodando os comentários faz isso, faz isso, faz isso parece que a gente tem, sei lá, obrigação, sei lá, ajuda a nós, né gente então, buts, valorizar o trampo do outro aí, né cara, não adianta vir só pedir não vem a nós, todo mundo quer o vosso reino não, né, então bora beleza irmão, eu vou gravar então como comprar Yamaha YS250 Phaser a motocicleta icônica no Brasil não por ser antiga, não por ser clássica mas por se mostrar um veículo robusto, né, muito bom, econômico, bonita e desbancou a asinha, o pessoal sabe do que eu estou falando e o pessoal começou a olhar para a nossa marca que tem 3 diapasões a Yamaha, de outra forma também do seu Igor, então, você está cheio do dinheiro aí, está com uma mala para comprar uma moto vira membro também, viu véi, esse vídeo deu um trabalho danado para gravar vamos pro vídeo, tamo junto, solta a vinheta é nóis, falou e antes de iniciar essa análise eu gostaria de deixar bem claro alguns pontos aqui primeiro que isso aqui não é um vídeo de opinião, certo todos os argumentos usados aqui são embasados fortemente na minha experiência dentro de uma oficina mecânica, dentro da minha oficina mecânica experiência de quase duas décadas e é claro, com o feedback de muitos amigos, muitos colegas e entusiastas da marca então nós vamos tratar de uma forma universal eu vou falar da antiga, vou mostrar aquela intermediária e a gente vai falar também dessa mais nova um pouquinho e como sempre eu digo aqui no canal esse vídeo foi criado exclusivamente para pessoas que querem adquirir a Faser 250 com segurança querem uma opinião, primeiro de mecânico, segundo de um entusiasta da marca que eu sou, sou yamarreiro, gosto muito, tenho muito orgulho disso apesar de claro, ser apaixonado pelas Kawa e Suzuki a Yamaha foi-se presente nos anos 90 e fez parte do meu coração e ainda faz muito nas dois tempos, nas Dirty Tracks, nas DTs, nas Race Development, nas RDs e toda a gama de potoquinhas que como a RX 180, o famoso 18, está no meu coração então não adianta alguém, algum dono aflito de Faser vir me criticar porque eu vou falar aqui a real eu vou dizer exatamente o que a motocicleta tem de bom e tem de ruim e a pessoa com dinheiro no bolso querendo comprar uma moto vai decidir, vai pesar se para ela serve a motocicleta ou não eu não vou abordar aqui somente o espectro mecânico da motocicleta eu vou falar também sobre motos usadas, sobre mercado, valores mas vamos que vamos isso aí pessoal, vamos para a nossa área de trabalho, a nossa arena onde neném chora e mamãe não escuta e eu selecionei três imagens para poder marcar as três gerações da Faser 250 bom, essa primeira aqui, é claro pessoal, não está na resolução muito boa que não está um pouquinho difícil encontrar esse modelo 2006 com resolução alta então, é isso aqui mesmo para a gente poder ilustrar, a gente vai mostrar algumas coisas, tá bom? essa aqui é a 2006, essa aqui para simbolizar aquela 2011, a intermediária e essa aqui na resolução mais alta, para poder simbolizar a nova, essa geração nova aí puxada mais para essa pegada da Masters of Torque, da MT tem essa puxadinha, um escapamentinho bonitoso, né? bem legal essa motocicleta mas antes da gente falar sobre detalhes de cada moto eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história da Faser 250 que ela é uma motocicleta da Yamaha que marcou bastante por ser a primeira injeção eletrônica do Brasil isso causou um alvoroço entre os proprietários de motocicleta e sério, eu vi muita gente surtar nas oficinas mecânicos nossa, acharam terrível pessoal que não tinha preparo ou que não tinha visão de futuro porque todo mundo correu para fazer curso para poder especializar, descobrir o que está acontecendo com o pré-equipamento a maioria esmagadora entrou em pânico falou, vou morrer, eu só sei mexer com um CG velha carburada que é o que aconteceu até hoje muita gente não chega nem perto dessa motocicleta acredito se quiser em 2006 até hoje tem gente que morre de medo de uma moto tão simples como a Faser 250 apesar de, claro, ter uma injeção eletrônica programada muito boa muito boa mesmo e eu gostaria de falar aqui sobre a questão de recal a Faser 250 passou por recal, tá pessoal? o pessoal pensa que não mas quem acompanhou a época e sabe que por exemplo, os modelos novos teve problema nos contatos elétricos, tá? em chicote do nada você está andando a moto apaga, desliga teve um monte de BO a moto do nada ela surtava e apagava, entendeu? teve problemas, por exemplo naquela, se eu não me engano, 2007 que o pessoal fez um recal na suspensão traseira dela completa não balança, né? mas ali componentes de link enfim essas coisas, né? bucha e tudo mais fez um recalzinho e também se não me engano ela fez uma substituição de pneu também o modelo acho que foi a 010 2010 ele trocou também os pneus que foram fornecidos pela marca da época se não me engano pela Pirelli tá? então, esses aí foram uns detalhes iniciais que eu gostaria de passar pra vocês sobre o recal e sobre a história dela e teve muita gente que teve medo porque, gente sério por causa do legado Yamaha vocês não sabem mas vinha da época Yamaha a questão das motocicletas terem aquela cultura de ah, Yamaha não aguenta Yamaha não aguenta apesar da YBR ser uma motocicleta excelente excepcional mas aí teve algumas coisas que mancharam um pouco a imagem da nossa FaZe 250 que seria, por exemplo ah, tem aquela moto da Yamaha lá qual? a TDM aí o pessoal pelos defeitos crônicos dela pichou a FaZe a moto nova sendo que é uma moto nova não tem nada a ver mas é porque aquela, né você queimou com uma moto você arrasta o legacy inteiro, né o pessoal ficou com medo bastante disso aí e demorou um pouquinho pra pegar e cair em gosto popular por causa disso por causa daquela história também dos anos 90 ali de RD do pessoal não sabia colocar óleo dois tempos não sabia ou não queria ou tava cagando pra moto, enfim e saia destruindo as motos dois tempos e jogando a culpa na marca e não nele que não sabia botar óleo pra moto poder andar o básico do básico do básico então quando ela cai em gosto popular o pessoal descobriu que a música tá muito boa excelente é uma moto boa sim, com certeza entretanto ela enfrenta alguns problemas que são inconvenientes e... mas assim é tudo uma questão de manutenção mesmo tá então nós vamos começar por essa aqui mesmo pela modelo 2006 é claro que eu vou divagando entre os três modelos porque aí vem o outro problema Yamaha a Yamaha ela requenta motor desde sempre é uma crítica minha muito grande é ir subindo o preço da moto põe mais 5kg de plástico e sobe mais 5 mil reais no preço então infelizmente é isso que a nossa Yamaha fica fazendo ó lá o mesmo motor mesmo quadro mesmo tudo mudou o design de roda pouca coisa mudou a carinha enfim as roupas mudou mas a moto em si é a mesma se você olhar lá o motor também é o mesmo é tudo praticamente o mesmo a Yamaha só vem requentando esse motor antigo apesar de ser muito bom ser consolidado maravilhoso mas aí cara eu acho que a gente devia atualizar essa aqui merecia ser dois cilindros e ser no preço aceitável tá ser um preço bom aí pra todo mundo comprar pra todo mundo poder ter mas no Brasil é pecado é heresia o brasileiro ter uma moto a parte de dois cilindros não pode você vai morrer em monocilíndrica e agradeça por isso infelizmente hoje eu vou chegando chuta na porta nós vamos falar agora de documentação apesar de ser a mesma motocicleta nós temos aqui três gerações e essas três gerações cada uma segue um perfil né e tem uma particularidade quando o sentido é proprietários e na primeira geração esse modelo 2006 é uma motocicleta que você consegue encontrar em um preço mais acessível já encontra bastante delas de leilão estourada sem nota sem papel tudo mais então você tem que observar a documentação existe uma particularidade nessa phaser que eu não sei se é por coincidência ou que macumba que é isso mas normalmente as phasers sempre tem problema em rosco de documentação de alienação junto ao banco enfim então quando você for conferir documentação de phaser não adianta você só fazer aquela consultinha rápida eu sugiro que você ligue no Detran e pergunte se está tudo bem de verdade não adianta só você entrar pelo site do Detran fazer aquela conferência básica lá existem muitas pendências que as vezes você só consegue ver se você ligar na agência sim eu já vi isso acontecer e justamente por ser mais acessível e o brasileiro ter a tendência e a cultura de não pagar papel vidas e amarras antigas as dois tempos e todas as motos atuais também normalmente essas motos tem mil ou mil duzentos a partir de oitocentos reais de papel para se pagar então isso deve ser pesado quando você for adquirir a sua motocicleta confira também se a moto está no nome do proprietário atual do cara do dono dela observe se o Dush está em branco se o Dush não tiver quem que é o proprietário que as vezes tem que pagar duas transferências é osso é osso é osso e se o cara conhece esse proprietário ou não certo então isso tudo tem que ser levado em consideração você tem que tomar muito cuidado mas muito mesmo é engraçado que esses detalhes que eu contei sobre essa geração eu venho observando na oficina com o tempo aquela azul principalmente eu não sei eu não sei o que acontece assim eu estou fazendo uma associação aqui de zoeira mas cara aconteceu muito na minha oficina de eu pegar motocicletas desse jeito já a G2 essa aqui eu não vi muito problema quando o sentido é papel atrasado mas eu vi muito alienação ali é parcelamento que a gente pagando parcela até hoje então confira isso aí vê se está tudo bem junto ao banco que às vezes tem que ligar lá na empresa na financiadora para ver se está tudo bem cara isso é uma dor de cabeça depois que você terminar de acertar tudo você ainda tem que ir lá para tirar a alienação isso não é no Detran é na agência depois você vai no Detran vai e volta cara uma dor de cabeça confira isso antes tá bom aqui nós temos a G3 que não dá para ter base ainda porque é uma motocicleta nova não deu tempo dela me mostrar quais são os seus defeitos até hoje o povo está pagando documento porque está pagando parcela nova então não tem jeito não tem jeito e agora nesse momento eu vou mostrar os detalhes dessa motocicleta o que pode bem entendido o que pode aparecer o que pode aparecer nessa motocicleta certo e você me pergunta ela tem algum defeito crônico não não tem quer dizer tem algumas coisas que normalmente acontecem mas nada de defeito eu digo defeito no sentido de algo agressivo algo mais sabe mais que influencie diretamente na segurança ou em algo que impacte diretamente no seu bolso se bem que tem umas coisinhas que a gente vai falar agora a partir da geração 2 da G2 mas é muito importante é extremamente interessante que você leve um amigo seu na hora de adquirir sua motocicleta para que ele dê uma volta nela e você veja ele andando nela para você ver se a moto não está torta normalmente por ser uma moto em gestão eletrônica e quando você dá o grau ela não tem problema de dar cuba e a moto falhar que o grauzeiro tem esse problema quando eles dão um grau muito longo quando é uma moto carburada a cuba joga para o lado e a moto falha e em gestão eletrônica não acontece e a Pfizer é uma moto muito gostosa de se fazer isso então toma muito cuidado tá bom aí você vai ver se ela não tem nenhum empenado nenhum amassado você vai dar uma voltinha nela observa como é que está o alinhamento passe por algumas imperfeições na pista para ver como é que está a caixa de direção mesa se bem que isso aí é muito fácil se trocar é muito fácil se der manutenção mas aí como eu digo vai depender muito da motocicleta certo às vezes o cara fala eu sou cuidadoso cuidadoso mas deixa a caixa de direção solta parece que essa moto está maquiada porque às vezes o cara dá uma maquiada na motocicleta preste bem atenção e você só percebe nos detalhes quando você vai comprar porque aí ele maquia a moto você nossa o cara é cuidadoso ele vai pôr um paninho ali ó tem maneira de fazer isso aqui aqui no banco entre o banco e o tanque põe um lencinho daqueles laranjinha olha o cara é cuidadoso quando não é às vezes está maquiando então esse é o segundo detalhe a se observar o seu amiguinho lá tudo certinho depois de ver a documentação também e agora vamos para os detalhes mecânicos de trás para frente como tradicionalmente a gente faz aqui no canal mas antes eu gostaria de fazer um adendo muito importante falar sobre o famoso batom ou a famosa maquiagem aquele famoso migué que a pessoa dá para vender a motocicleta para você lembre-se que coisas como pneu seta retrovisor e relação são itens que se você não tiver a moto pode estar a zera se a moto estiver sem retrovisor você olha e fala e olha lá o maloqueiro olha lá o moleque grauzeiro safado fedele deve cortar giro e vê o pneu careca e se o cara com pneu que é um item de segurança o cara deixa o pneu velho provavelmente então o resto deve estar só o lixo aí lá vem relação véia pois cara como é que ele anda nessa moto com essa relação toda lascada então esses itens também tem farol tem seta essas coisinhas seta quebrada seta estragada isso aí mostra um pouco de como a pessoa é em relação a motocicleta mas ao mesmo tempo pode ser uma maquiagem porque se você põe esses itens novos a moto muda a cara a moto transforma a moto de repente fica bonita coisa que ela de repente não é às vezes então não se iluda o cara vai chegar ó pneu novo pneu novo irmão pneu novo não é mérito é obrigação se você anda na sua motocicleta ou se você vende sua motocicleta ela tem que estar no mínimo com o mínimo de conservação o mínimo obrigatório que é uma relação boa uma transmissão boa a iluminação funcionando e o item de segurança tal como o retrovisor no lugar lá beleza queria abrir as aspas aí porque a gente vai falar de pneu e como eu disse pneu estiver muito novinho vocês podem desconfiar tiver uma meia vida ok o cara está andando é isso aí ou às vezes você vê que o cara trocou ali mas ele vai do perfil da motocicleta tem que olhar os outros detalhes que nós vamos citar agora às vezes ele trocou o pneu e precisou e está velhando a moto acontece também ok beleza é mas aí que chega naquela da relação dá uma olhadinha tenta dar uma pescoçada olhar de dentro porque normalmente o pessoal faz o seguinte o pinhão da phaser ele assim você demora vai duas coroas para um pinhão acabar o que acontece com isso é quando você anda com um pinhão velho o pinhão ele está acostumado vamos dizer assim ele está ali naquela posição gasto e um pinhão velho ele gasta a corrente que gasta a coroa então gente não seja porco vai trocar a transmissão é completa não seja moleque vai trocar é tudo então se o cara está com a corrente nova com a coroa nova provavelmente você pode bater o olho que o pinhão tiver usado se ele tiver usado tiver velhinho cara já é um mau sinal o cara já está maquiando a moto dando migué para você tá bom a questão de transmissão já foi dita essas rodas de liga leve essas antigas elas desse modelo antigo depois a gente vai falar sobre o outro modelo G2 tá elas são muito boas muito boas mesmo não estraga fácil não empena se ela estiver empenada irmão é porque tem alguma coisa aí tem alguma coisa aí eu gosto muito delas tá bom eu digo empenada assim com vontade porque você pode passar em um buraco e ela pode amassar ok acontece freio traseiro do geração 1 vamos falar do geração 1 essa que está na tela aí é ele não é bom como todo freio tambor acostume-se death the fucking life isso é a vida é isso aí e acabou agora na geração 2 vocês podem observar que ela já equipa um disco né com a pinça tudo bonitinho qual que é o problema disso aí essa moto ela come com farinha a disco e amarras em geral com freio a disco traseiro elas degustam disco traseiro por algum motivo alheio aos céus ela adora comer disco então ela estraga você vê o disco vai estar gasto vai estar estragado então e esse freio dela tem que estar só o veneno quando você está tratando do freio a disco dessa geração 2 da G2 aqui tá normalmente ele tem que estar só toquinho e freando se ela tiver fundo o síndrome S pode estar ruim pode estar danificado com algum BO enfim enfim você tem que observar esse detalhe tá bom aí se tiver gasto disco é padrão mas se tiver muito gasto é porque o cara é muito porco se tiver novo o cara acabou de trocar mas dá uma freadinha quando você estiver andando dá uma freada mais forte ela vai arrastar a roda com certeza mas aí você tem que ter a perícia de andar na moto e conseguir testar sem cair e quebrar os dentes no chão ok vamos para a geração 1 aqui de novo a gente tem que falar aqui do lameiro capa corrente o lameiro capa corrente do modelo antigo tá um pouco difícil de encontrar na concessionária pelo menos aqui no centro-oeste gente tem pelo amor de Deus tem mas é aquele famoso tem mas acabou tem que pedir isso para chegar aí o cara vai aqui para o da nova que ele é mais quadradinho mas não tem problema não tem problema nenhum serve do mesmo jeito só dele estar lá já é ótimo se ele não estiver lá é um sinal ruim é um mau sinal ok Veneto ele é 70 ou 80 reais só ok mas isso aí tem que ser levado em consideração tá isso aí protege a traseira da sua moto um suja e é o capa corrente capa corrente além de não jogar a lama nas suas costas no seu lombo com graxa e tudo te evita de tomar uma multa sim o capa corrente é considerado um item de segurança e da multa grana 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 não jogue dinheiro fora capa pinhão dificilmente eu vejo uma phaser sem o capa pinhão entretanto moto de mototáxi de entregador dessas coisas o pessoal tem maneira de arrancar o capa pinhão dela porque o gênio não anda com ferramenta ou ela ele comprou ela sem ferramenta entendeu e aí cara aí que o bicho pega porque quando ela tá sem ferramenta você não consegue acessar porque a ferramenta dela é bem específica no pinhão ali no capa pinhão normalmente tem as modelos antigos já são 7mm pra poder tirar tipo Suzuki né claro vieram uma geração com 7 a geração com 8mm mas de toda forma tiver sense já olha assim e fala caramba é isso aí é contornável também nada que uns 130 reais não façam isso você pode conversar com o proprietário também e dar aquela cortada ô irmão ajuda nós e aí desconta aí né vamos falar do escapamento agora o escapamento da fezeira antiga é esse bichão aqui gigantescão de metal bem legal o famoso soprinho que ela fica fazendo aquele baixinho assim bem legal o que acontece com ele esse escape tem mania de soltar aquela tela dentro dele e ela fica com um barulho bem mais alto e tremido um som trêmulo podemos dizer assim tem gente que tem problema com isso acha ruim soca um negócio lá dentro do escapamento lá pra poder fazer com que ela fique silenciosa então se o escape tiver com cara de véi e tiver com um som de escape novo é que o cara socou um monte de porcarina lá dentro do escapamento pra moto ficar silenciosa não pede atenção nisso ela tem essa particularidade desse protetor aqui ser de metal ser da hora protetor de escape pra não queimar a perninha esse protetorzinho aqui da curva também se perder é meio difícil encontrar já vi muitas sem então tome cuidado beleza essa questão desse protetor aqui eu acredito eu considero isso aqui um downgrade eu acho que o escape antigo é legal mas o novo ele não tinha que fazer isso aqui de plástico o G2 o G2 isso aqui é tudo pela plástica aiada e você vê que até nessa foto aqui ele tá desalinhado na própria foto institucional que isso aqui é uma foto institucional dela e ele tá desalinhado então isso é normal isso aqui não tem jeito gente eu tô julgando o modelo de motocicleta nova zera entendeu é claro que moto véia sempre vai ter um monte de coisa pra você resolver tá bom mas mas entretanto né a gente tem que falar tudo aqui só abrindo aspas aqui sobre o freio mais uma vez dá uma conferida no nível da pastilha se a pastilha estiver nova às vezes o cara trocou só pra dar um migué olha o disco olha o nível do óleo do reservatório isso também é muito importante tá bom a gente tem esse suporte dos pedais aqui que é o famoso bacalhau ele entorta viu gente com o tempo ele caiu demais ele entorta pouquíssimas vezes eu vi quebrar mas ele entorta muito pra dentro assim e aí pega na balança estraga come sai desgramando com tudo então observa a balança nesse sentido tá qualquer modelo tanto o G1 quanto o G2 o G3 ainda não tive referência disso acontecer tá eu vou falar pouquíssimo do G3 ainda que a gente vai fazer depois um vídeo específico sobre ela mas observe a balança né pra ver se tá tudo beleza o amortecedor gente Yamaha sempre teve o amortecedor meio mancueba meio molenga né todas as motos dela o amortecedor é meio molengão mas aí você tem que colocar dois e ver como que é a reação da motocicleta com seu amiguinho você andar com ele e subir um quebra-mola ali vai uns 30 por hora né pra ver como é que a moto reage quando ela estiver retornando né então você vê se ele estiver muito estourado se você chegar perto olha esse amortecedor confira como está o estado de conservação dele você tem que observar o eixo dele lá no meio se não tá algum sinal de óleo vazando ou marca de chave muito acentuada que é um sinal de que ele já foi recalchutado já foi recondicionado tem gente que não tem maneira de fazer isso gente não recondicione peças não recondicione peças tá então a gente tem esse problema e é estritamente necessário que você confira a articulação do ProLink ou seja os links do amortecedor traseiro porque normalmente eles estão estourados que a pessoa não dá manutenção e mexer com isso é bem enjoadinho tá é bem enjoadinho mesmo o pessoal pensa que o negócio não quebra não estraga mas estraga sim em especial o modelo G1 essa mais antiga que tá mais surrada vamos dizer assim tá você tem que olhar pra esse amortecedor embaixo dele lá no link e observar o seguinte o parafuso tem que estar centralizado se o alinhamento do parafuso não coincidir ali com a estrutura é sinal de que ele tá estourado e a borracha tá um pouco deslocada então você tem que observar isso aí também porque é um negócio bem caro por que eu tô dizendo isso que as vezes o cara tá te vendendo ela num preço muito bom e você tem que observar isso aí porque né aí você vai pegar a moto já gastou um valor significativo né ele tem que gastar mais ou então a moto tá com valor alto e aí você conversa com o cara pra poder descontar esses detalhes pra você ter uma boa experiência com sua motocicleta sobre escapamento é isso aí o outro escapamento aqui é complicado passa o pé aqui o pé fica rapelando aqui do garupa principalmente mulher né com salto essas coisas e cara rebenta com a pintura lá pipoca com tudo é triste é triste aquilo lá infelizmente esse é um detalhe que mata e vamos falar agora da suspensão dianteira com roda dianteira e tudo mais qualquer um dos três modelos da Phaser 250 elas compartilham do mesmo sistema de velocímetro que é tocado via eixo do pinhão ela tem um sensor bem aqui e esse sensor ele faz a leitura da velocidade da motocicleta então ponto positivo pra Yamaha nesse sentido que você não precisa ficar trocando caracol cabo ou então fio igual ao Honda mas aí tem um grande problema do painel não poder ser adaptado em outra motocicleta a menos que você pegue aquela engrenagenzinha lá do câmbio lá dentro compre separado faça adaptação coisa que eu já fiz demais também pra poder adaptar o painel da Phaser em outras motocicletas e também a boia que é bem específica pra esse painel pra ele ler enfim é uma dorzinha de cabeça que eu já fiz o dono o cliente pediu uma adaptação e uma Yamaha tem que fazer o paralama dianteiro você tem que observar se ele não tem nenhum quebrado nenhum amassadinho nenhum estragadinho ele é um pouquinho caro tá gente ele é caro esse guia esse protetor aqui também já vi quebrado trincado tem que observar a pinça é algo notável porque ela é aquela pinça que a pastilha segura de um lado isso me mata de raiva porque você tem que olhar se não tem nenhum deslocamento se a pinça não tá danificada você tem que movimentar bastante pra ver se ela não tá com muita folga andar na moto frear pra ver se não dá barulho porque isso aqui certamente compromete o seu bolso é um negócio caro é essa pinça aqui você achar a original usada você vai dar um tiro no escuro pra saber se ela está em bom estado ou não disco de anterior é algo que estraga pouco se tiver estragado é porque o cara é muito ceboso muito e troca pastilha só quando tá ferro com ferro lembrando que eu gosto de trocar a pastilha quando ela tá com um tamanho bom ainda pra poder garantir que em muitos casos você freia em uma circunstância específica aí a a loninha que tá presa na pastilha solta já aconteceu tá gente não acontece com marca boa acontece também e aí ela bate ferro com ferro e começa com o meu disco que custa o olho da cara lembrando pessoal também na roda traseira só voltando você tem que dar umas porradinhas segurar na motocicleta e dar uns chutinhos na roda traseira pra você ver se não tem folga na bucha da balança e aqui na roda traseira porque eu esqueci de falar esse detalhe na G2 G1 tem um problema de estourar um pouquinho os rolamentos lá dentro e dá muito problema eu também ó gente eu vou falando aqui sem script eu vou lembrando tem que lembrar da transmissão pois em alguns modelos da mesma a Yamaha equipou a motocicleta com uma corrente com o passo 428 ou seja o passo de uma Titan é impressionante como uma motocicleta de 250 cilindradas veio equipado com uma corrente tão fina é interessante isso né pra poder economizar eles fizeram isso por consequência a motocicleta era constantemente como é que é agraciada com a corrente arrebentando de maneira prematura estourando a balança você tem que observar dentro ali da balança ali próximo da corrente que normalmente a corrente cai lá e chicoteia tudo e é claro causou muitos acidentes ela caia entre a a roda e a balança travando a roda traseira e a pessoa caia e esborrachava no chão infelizmente isso é o que fizeram eles corrigiram depois mas tudo que eles puderem arrancar pra poder economizar né esse pessoal fez quando deveria equipar a corrente com o passo 520 no mínimo tá uma 250 com o preço dela merecia e merece essa configuração bom voltando pra roda dianteira eu não tenho muito o que falar sobre ela essa roda não tem muitos problemas tá a G2 cara apesar de ser fininha também essa estrela a gente chama de palitos de uma maneira bem ignorante mas a estrelinha dela também eu nunca vi ela quebrar de maneira muito acentuada mas a traseira da geração 2 já vi muito soldada mas de qualquer forma pessoal os dois modelos você tem que observar com muito carinho tanto na G1 quanto na G2 porque normalmente o que o pessoal faz já vi gente passar a dura epóxi pra trancar estancar um vazamento ou seja pra ela parar de vazar ar de um trinco que aconteceu porque o pessoal pode passar a dura epóxi e lixar sabia que acontece isso aí dá uma lixada com a lixa grossa depois joga uma tintinha então se as rodas estiverem pintadas isso é outra dica você tem que observar com muita atenção que as vezes o cara tá lá e recuperou a roda entendeu você pode observar também que tem sinal de torno que a roda foi torneada essas rodas torneadas pessoal dificilmente elas voltam a ter a mesma segurança porque você tira material dela de um lado e de outro pra a roda ficar reta ele usina a roda no torno então toma muito cuidado você pode ver se tem alguma marca de do bedame né da ponta ali usinando aquela peça a ponta de vídeo e tal então você tem que observar muito isso aí porque isso é muito importante pra sua segurança tem que observar também nos contrapesos ali desculpa no equilíbrio né nos pezinhos da roda tipo esse aqui ó se ela tiver com uma porrada é porque os caras tentou desempenar e sapecou um monte pra um lado pra tentar dar equilíbrio pra outro é um sinal de que a roda está bastante desequilibrada a fase 250 é uma motocicleta muito confortável muito confortável mesmo então se a sua suspensão estiver dura é porque ela está seguindo aquela tradição e amarra de ninguém da manutenção em nada o que acarreta na ferrugem em ferrugem amola dentro ela fica dura quebradiça então existe um risco muito grande disso acontecer aqui na frente em especial no modelo G2 que é esse aqui você tem que observar a aranha do farol o que é um negócio que é caro pra cacete quando cai em pena e aí você tem que prestar bastante atenção nesse detalhe beleza elas não tem um farol lá oh meu Deus muito bom não mas assim é aceitável entretanto eu pelo menos com a minha experiência eu observei que o bloco óptico da G1 é mais eficiente que o bloco óptico da geração 2 dificilmente você vai encontrar um bloco óptico da G1 original montado no lugar normalmente vai ter um paralelo xingling lá que derrete bloco porque a phaser tem isso também você botar um farol muito forte ela dá uma derretida então você observa lá dentro você não tem nenhum derretidão os caras também colocam a lâmpada 70 60 dessas incandescentes e não quer que não derreta é bem complicado nesse sentido nós estamos subindo vou chegar no painel painel de phaser é caro deixa eu repetir caro pra caramba e aí você tem que ver se tudo está funcionando nela a luz de injeção está funcionando neutro alto tudo certinho tá bom e em especial o contagiro essa moto aqui tem mania de assassinar o contagiro dela é óbvio que isso aqui é tudo eletrônico não tem nada a ver a cabo então se o painel não está funcionando o contagiro é um defeito do painel e o painel mais uma vez repita comigo é caro beleza toma muito cuidado com isso o cilindro mestre freio tem que ser o original dela Nissin freia bom canhão mas se não tiver com o dela tiver um outro que não se pareça com o dela o dela é bem específico até o lugar onde fixa o flexível que é o cabo então você tem que observar se ele não tiver lá no lugar cara a moto não vai dar freio que presta bom tá porque nada como o conjunto original da motocicleta as chaves de luz e aquela interruptor de emergência que é a chave de partida com corta corrente você tem que observar se está tudo bem se a chave de ignição está fixando no lugar se você porque já vi muita fez descambelada lá que é a chave padrão Honda né que a chave sai você liga e pode tirar a chave da ignição normalmente essas são as que estão a ignição toda estourada observa porque a ignição mais uma vez repita comigo é cara de qualidade de preço né bom lembre-se observe o detalhe do peso de guidon em qualquer um dos três modelos tá das três motocicletas G1, G2 ou G3 porque o guidon dela vem com um lugarzinho lá pra você parafusar e colocar esse pezinho mas também o pessoal pode te enganar pode colocar um guidon comum e colocar um daqueles contrapesinhos universais você tem que pegar nele e dar uma movimentadinha pra ver se ele não fica muito molengo porque o que é parafusado fixo no guidon que tem uma arruela lá com rosca fixa ele não movimenta quando você pega ele e movimenta é porque é uma borracha então é aquele universal e é um negocinho chatinho é um negócio de gente enjoada é mas eu acho que é essencial a phaser sem esse pezinho de guidon soa muito gambiarra muito moto de moleque irresponsável aqui na questão de retrovisor sossegado se tiver com retrovisor bom ou ruim e se você adquire em preços aceitáveis mesmo o original e a marra tá bom até o da XT esse 160 você acha um preço excelente dentro da concessionária não estou dizendo você colocar ele acho que você poderia colocar o original vamos chegando vamos chegando vamos chegando na bomba bom estamos no tanque o tanque observa se a chave está abrindo e fechando perfeito o bocal tem umas manias de dar uns BO trancar está amassado então você observa isso aí não está com facilidade de abrir e fechar veja se o tanque não está muito enferrujadinho por dentro em especial no modelo geração 1 gera 2 é nova não vai acontecer isso aí mas observa o seguinte quando você ligar a moto você encosta o ouvido no tanque ele vai fazer o barulho da bomba beleza tudo belezinha agora se a motocicleta funcionar se você funcionar e andar e ela continuar com um tim muito alto é que a bomba está indo para o brejo o refil da bomba isso significa que você vai gastar uma grana e que paralelo não presta e que tem pouquíssimas marcas paralelas que prestam e você pode correr o risco de causar diversos males inclusive eu já vi bomba como ela é ligada diretamente o módulo o famoso ECU eu já vi acontecer muito de refil de bomba subir a amperagem isso aí fritando tudo para trás e você tem um prejuízo grande eu já vi ok calma aí que nós vamos chegar nos mais críticos estamos chegando no banco o banco confortável gostoso pra caramba é engraçado como essa tapa do banco da antiga é tão gostosa mas você não consegue encontrar uma tão macia como a original depois que você troca como a motocicleta antiga a G1 a geração 1 provavelmente já vai ter trocado a capa não vai estar tão gostosa como a original a questão aqui do puxador do garu o famoso PQP você tem que observar se ele tá lá mas isso aí não é difícil a pessoa tem que ser muito muito dodói da cabeça pra tirar o PQP tem que ser muito moleque você vê assim o PQP você já é pó correio que é grauzeiro vagabundo provavelmente é um moleque óculos de mosca de bosta aqueles né enfim que tá fazendo graça nem compra nem passa perto ele vai falar aí tu tem que olhar outros detalhes né observar as outras coisas pra ver se a moto não tá porque as vezes o cara compra de outra pessoa que tirou porque as vezes tem muito tiozão que faz isso tiozão quer dar uma de boy crise da meia idade compra uma face e sai tirando os acessórios e quer pagar de vida louca essa traseira da G1 ela é bem interessante porque quando chegou o pessoal tudo torceu o nariz nossa mas é feia todo mundo é engraçado todo mundo queria seta embutida cansei de ver titã que o pessoal fazia divisória não sei se vocês lembram na luz de posição na lanterna pra ficar seta de um lado e do outro embutido e tirar a seta aí quando a Yamaha fala assim boa eu vou soltar uma traseirinha embutidinha bonitinha todo mundo que horrível cara sempre achei bonito isso aí tá você só confira se ele tá alinhadinho porque normalmente as carenagens xingling elas não encaixam muito bem e dá ruim eu não preciso nem falar nada do suporte de placa tem que tá completo inteiro lambeiro o suporte de placa tem que tá completo inteiro eu também não vou falar de detalhes como placa nova essas coisas você tá ligado que tem que ser enfim um detalhe muito importante é você ver se a tranca do banco tá funcionando bem cara esses bancos são o O o O quando ele tá com problema pra você tirar ele do lugar você faz um ritual toda uma macumba pra você poder abrir e tem dia que nem abre então você tem que abrir também pra você conferir se a caixinha de ferramenta tá lá normalmente a Fezeveia essa aqui a G1 ela não tem ferramentas o cara já fumou ela tudo já então enfim né só que deixa eu falar desse PQP aqui gente esse PQP arranha e suja e estraga de uma facilidade tão grande mas esse é o que? esse não tem pra onde correr tem o que fazer esse é suporte aqui da G2 antes da gente falar sobre embaixo do banco tu vê que tem a linha o acabamento é estranho dessa moto aqui mas beleza aqui não tem nada o que falar só alinhamento dessa ponta aqui da G2 você tem que observar porque essas carenagem veio ruim as paralelas vieram ruim com vontade com vontade e a traseira veio diferenciada já atendendo ao desejo do brasileiro vamos pôr duas setas orelhinhas de Shrek pra fora aí do jeito que o brasileiro quis e assim a Yamaha o fez vamos voltar pro G1 aqui então e voltando as vacas magras vamos continuar aqui sobre o interior ali do banco dentro do banco o suporte lá tem lugar pra guardar um monte de coisas e a caixa de ferramentas em específico observa a bateria a marca da bateria tem umas baterias pessoal que dói de ruim dói de ruim se a motocicleta não tiver com a bateria de uma marca de gente eu tô falando marca de gente que você conhece sim aquela todo mundo compra que é cara pois é é ela mesmo você sabe por que eu tô falando isso essa motocicleta é injeção eletrônica ela precisa da bateria até pra respirar pra tudo pra tudo até pra fazer curva exagero né mas uma bateria ruim pode estragar o seu dia porque além de ter a possibilidade de parar a motocicleta ainda existe o risco da bateria ser xingling fechar um curto dar merda sair queimando é CU com tudo dá uma observada também na parte elétrica ali dentro como é que tá dá uma pescoçada de leve olha opa e aí tá tudo bem tá tudo beleza cara não precisa ser muito profissional pra você olhar um chicote e ver que ele tá gambiarrado tá amarrado porque como o mecânico ele não tem um raster né o que a gente chama de raster um scanner mínimo pra trabalhar na moto ele vai na gambi tech tentando solucionar um problema que ele nem sabe a origem tá lembrando que phaser tem código de erro no painel normalmente quando você liga a motocicleta ela identifica o código de erro com o número de luzes que ela pisca ali quantas vezes desculpa ela pisca o F1 que é a luz que indica a condição atual da injeção eletrônica da motocicleta e agora eu vou tratar das roupas dela e dos detalhes de plástico quebradiços essa tampa aqui deixa eu chegar lá aqui do lado tanto desse lado direito quanto do lado esquerdo tem um problema de quebrar pino de ficar tudo bagaçada é um detalhe que você tem que observar porque ela tem bastante parafuso que fixa todas as carenagens dela então observe se não tá faltando algum parafuso não porque eu sou enjoado mas é um sinal de que o cara levou em um mecânico que não tem critério se o cara ele vai trabalhar na moto ah Veneto mas ele perdeu pois é ele não tem que perder se ele perdeu ele tem que fabricar outro que esse parafusinho de carenagem pequenininho que ele tem que ir na loja comprar um novo para colocar para você então isso tudo tem que ser levado em consideração porque se o cara foi porco em perder um parafuso e não pôr de novo imagina no resto na injeção eletrônica e no motor que é tão delicado tá bom então aí que chega nesse porém pode ser que seja só um perdido que caiu sim mas vai depender do estado de conservação da moto quem que é o proprietário olha para a cara dele vê quem que ele é entendeu para você poder tirar a conclusão tudo é um cálculo você some isso aí tudo coloca na balança pesa vê o resultado final e você vai ver se vale a pena ou não comprar essa moto não estou falando mal da Faze sim dessa em questão que você está lá vendo etc eu tenho muito medo de mecânicos que tem problema de perder coisas custa pegar um copo descartável pôr parafuso dentro cara o que é isso é uma besteira essas abas do tanque também tem a mania de ficar tudo quebrado amarrado de arame soldado a presa coisa de de mecânico que não tem trato que não tem trato de tirar e desmontar é bonitinho se ela estiver muito ralada é sinal de que o cara tacou ela no chão não jogou colocou no chão ela saiu ralando no chão rasgando é um mecânico também que não tem critério então se fez isso com a estética imagina com o resto ah mas o cara às vezes é responsável não desculpa irmão o cara que cuida da estética cuida da mecânica para mim é isso aí o cara que vem com essa historinha de que ah eu mantenho a maior falácia do mundo é dizer ah eu mantenho a mecânica mas eu caguei para a estética mentira mentira é um porco total isso é só argumento para o cara que quer te empurrar uma bomba mudando um pouquinho de foco antes da gente falar do propulsor de 250 cilindradas eu vou falar do regulador de tensão que tem mania de fritar tem mania de fritar e dá muito ruim o regulador de tensão dela tem esse probleminha o retificador de corrente mas você consegue resolver muito facilmente tem mania sim aparecendo bastante motocicletas em minha oficina com esse problema mas ok você consegue resolver se estiver carregando a bateria às vezes pode ser estatua às vezes mas é uma questão de medir lá e tudo mais é muito importante que você ponha a mão na unidade SU veja se ela está bem veja se não tem nenhuma marca de que foi recuperada que eu conheça um cidadão que recupera isso não fica bom porque os componentes internos do CI do circuito impresso alguns transistos e algumas coisas são bem específicas dela quando o cara troca o trem não funciona 100% como deveria certo então aí é ruim mas dá ruim com vontade bem pessoal como o objetivo aqui é ensinar as pessoas de uma maneira mais clara eu não vou me ater nos detalhes da injeção eletrônica dela porque eu vou passar 50 minutos do vídeo destrinchando peça por peça sensor por sensor e o resultado final vai ser o mesmo você vai ignorar tudo porque você não conhece você não tem um scanner você não tem nada então eu gostaria de te adiantar o seguinte a injeção eletrônica da Phaser motor YS250 é excepcional é muito boa entretanto a injeção da Phaser antiga ela já está chegando naquela época naquele momento de trocar aquelas coisas cara eu gostaria de falar pra você bico por exemplo a gente tem problema de encontrar e é caro pra cacete entendeu a gente tem muitas coisas delas sensores que são caros está chegando na época de trocar então você tem que comprar essa motocicleta sempre visando uma em melhor estado de conservação possível no que você pare e pague um pouco mais caro por ela por estar mais nova tanto na estética quanto na mecânica tá bom tome muito muito cuidado com isso eu não vou aprofundar sobre o bico sensor de temperatura sobre SCV SCS não vou o que interessa é o seguinte se a moto está muito rodada chegou a hora do cara gastar uma grana louca e você vai gastar uma grana louca o que interessa é que ela está cara as peças de injeção eletrônica no Brasil são absolutamente caras em especial Yamaha fez a 250 que é considerada uma moto mainstream por ser uma motocicleta muito boa e essa já está chegando naquela época nem de vovó ainda porque ela não é vovó mas é tiazona já chegou na tiazona aí a 2006 então muito cuidado nesse sentido beleza falando desse jeito de uma maneira mais tranquila essa nova não tem muito ainda ao que acrescentar porque é injeção chicote tudo novinho então roda muito a menos que você compre uma moto sei lá de mototáxi do entregador de Uber Eats aí você está enrolado você pegou um trem rodadão lascadão tem gente que põe um painel menos rodado já vi o cara compra lá o dela queimou compra um painel a quilometragem está em 56 mil quilômetros a fezeira antiga 2006 eu estou falando esse número bem específico foi um caso que aconteceu na minha oficina a motocicleta estava com cara de 120 mil quilômetros 130 e o painel estava lá marcando 56 e não tinha jeito ela estava com muito mais de 100 mil estava com 120 e o cara estava lá e a moto tem 60 não, não tem não, não tem e vamos de radiador o radiador de óleo dela sempre está impecável ok? sempre está impecável se ele estiver ruim é porque o cara é muito esquisito porque esse radiador não estraga dá uma olhadinha bate o olho olha como estão os flexíveis as mangueiras se não está babando o óleo se a moto estiver toda lavadinha é importantíssimo que você peça para o proprietário para dar uma volta mais extensa mais forte para dar tempo dar jeito do motor vazar óleo observe se a motocicleta está quente ou seja é um sinal de que ela não está vazando óleo de lugar nenhum não que essa moto vaze essa moto é um exemplo muito bom de uma motocicleta que veda bem zera lacra perfeito mas toma muito cuidado com isso aqui no meio estou mostrando desse modelo deixa eu ver se o outro modelo está mais nítido que esse mais ou menos aqui tem uma mangueirinha um tubo de metal deixa eu mostrar agora no G2 está aqui está vendo tem uma guarnição um anel de bronze em cima e embaixo de cobre que vai até ali atrás e em cima é necessário que você observe se está tudo bem ali se não está vazando ali porque eu já vi casos de sair soltar em especial uma motocicleta nova dos modelos novos um amigo meu no Allander que é a mesma motocicleta só que alta tem as suas particularidades mas ele teve que entrar com um processo contra a concessionária porque o cara montou e deixou esse parafuso solto e esse aqui é o parafuso que joga o óleo que irriga a parte de cima do motor o que aconteceu a moto fundiu a parte de cima lascado de pipocar de azul lá e escapamento e aí ele teve que mover um processo contra a Yamaha que a Yamaha falou a Yamaha não gente desculpa a concessionária porque a concessionária disse que foi mau uso que ele mexeu sendo que não foi e aí virou aquela bagunça e ele conseguiu ganhar a ação mas até lá a moto ficou parada e ele pagando parcela cara muito cuidado com esse bichinho também tem um detalhe nos modelos antigos ele estoura aqui que o mecânico mexe mais futuca demais não tem a menor sensibilidade de pôr a ferramenta no meio segurar para soltar o parafuso ele solta de qualquer jeito ela vira quebra se tiver soldado beleza até que não tem problema se tiver soldado tá bom e aqui também tem um detalhe acabei de lembrar do filtro de óleo esse detalhe você só vai ver quando você for trocar o filtro de óleo você vai tirar o filtro de óleo e você vai ver se não tá espanado esses três parafusos aí normalmente o cara aperta até sair água e estoura aí tá espanado e aí dá problema esse pra você normalmente ele faz uma gambiarra ele martela a cabeça do a cabeça não a extensão de rosca do parafuso pra poder até entrar mascando e dar aperto é na hora que você tira o espanadão tá lá e o PT que tá pronto e aí você vai ter que fazer a gambiarra pra poder fazer a tampa funcionar suplementar que eu odeio abrir 7mm pro parafuso 7 ou na pior dos casos ir num sucatão comprar uma tampa nova colocar lá observe aqui também a saída o pessoal tem mania de também aqui tem dois parafusos um que segura o flexível que vai e o outro o que volta o óleo que o óleo vai pro radiador volta depois ele vai pro meio do virabrequim ele sobe e passa irriga o câmbio por dentro sobe por aquele flexível e vai irrigar a parte superior e ele desce pelo fosso da corrente de comando mas aqui quando o cara vai tirar a tampa pra trocar a embreagem e tal ele aperta pra sair água ele não sabe que existe um negócio chamado comprar um o-ring novo aí com isso o cidadão aperta 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 põe cola põe cola põe cola observa também se tiver cola em qualquer lugar aqui ó mano tem gambiarra com certeza bom vamos falar do motor então YS250 esse motor ele é silencioso ele é quietinho maravilhoso tem aquela tocadinha aquela aceleradinha bem peculiar bem especial tela mesma bem gostosa eu gosto demais só que você tem que observar como que tá o barulho qualquer barulhinho é típico de corrente de comando batendo ou seja não é nem questão de mau uso mas sim de uma manutenção inadequada ou inexistente tá bom a embreagem tá ruim tá agarrando isso é disco de embreagem você pode trocar falar com o proprietário não isso aí resolve de boa existe um detalhe muito importante o cara falou assim meu motor tá recém retificado corra 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 porque esse motor tem uma particularidade no cilindro dele e sua camisa tem um revestimento especial que é dito popularmente como cerâmico é uma expressão popular que foi espalhada pelos sete ventos dessa forma tá eu não vou usar termo técnico aqui nem nada eu gosto de falar no popular o pessoal fala ah é cerâmica cerâmica cerâmico tá mas o que que é em resumo é uma camisa que não se retifica então normalmente a pessoa quando vai fazer uma retífica de phaser 250 ou ele compra um cilindro velho com usado aí de meia vida põe nela põe um pistão com anéis novo e põe pra derreter ou o cara em camisa ele faz aquele processo de tirar a camisa do cilindro né monta uma camisa nova de ferro convencional aí sim ele vai ter retíficas em medidas 025 50 75 milímetros chegando até 3 se eu não me engano tem 3 milímetros pra phaser ou mais eu não lembro enfim qual que é o problema nisso é bem específico e a marra tem particularidades tem segredos senão você vai cair naquele problema da nossa antiga grale que trancava pistão justamente por causa da retífica mal feita tinha o mesmo problema entre aspas e cilindro porque veja bem pessoal esse cilindro dela especial ele dura muitos quilômetros isso não dá problema nenhum agora andou com óleo baixo ou você é imundo o suficiente pra pôr um óleo ceboso que não seja o Yama Lube pra lá Motul Yama Lube e tudo mais cara pelo amor de Deus não vem com aquele óleo Honda que começa com M não pelo amor de Deus aquela nojeira que vocês gostam não aquilo é esgoto você põe isso no sua face e você é um porco tá então o que que acontece ele gasta mais rápido a vida útil acaba mais rápido e outra não vai achando que a Yama Lube é o imortal nossa Yama Lube é pra trocar com 3 mil você tá usando alguma coisa algum psicotrópico 3 mil num país tropical você tá ficando louco nunca é dois pau e acabou 2 mil e acabou certo então esse original na moto cara até você precisar de comprar um novo se você andar igual gente o trem rodou mano que que é isso 150 pra lá mil pode ficar de boa que dura sim dura e muito mas muito mais entendeu é muito bom mesmo entretanto tiver retificado já gela já na missão observa lá vê se a cor do selenio tá diferente que às vezes ele trocou botou um de outra moto meia vida deu a recalchutada ou então se for o mesmo dela pode ter certeza que encamisou encamisou vai dar bosta porque tem fator de folga bem específico entra a camisa ali como eu sempre falo tem fatores de folgas que devem ser respeitados o mecânico é bundão não sabe nem escrever o nome dele mais ou menos então ele vai fazer a gosto do torneiro e o torneiro não é mecânico eu sempre falo isso torneiro e ele tem que obedecer o que o mecânico fala e o mecânico tem que ser profissional o suficiente pra saber o que ele tá fazendo pra instruir o torneiro e o torneiro tem que obedecer e acabou o papel dele é é descascar ferro é cortar cilindro não é que ele dá uma de mecânico falou quem sabe é o mecânico tem que tomar cuidado com esse detalhe do cilindro mas tem uma coisa que é bastante peculiar nesse motor é o bater de saia de pistão né quando ela tá normalmente desgastada tanto o cilindro entre aspas cerâmico quanto o que o povo chama de cerâmico mais uma vez o popular quanto ela retificada com cilindro de asco ou de nicazil seja lá o que for é que eu também eu tenho que fazer um vídeo explicando sobre as nuances as diferenças das camisas e materiais e durabilidades a gente vai fazer em breve bem específico bem técnico já pra um pessoal que entende um pouco mais tá também o leigo pode que eu goste de falar numa linguagem mais popular também mas ela bate isso e bate uma biela bate uma biela moada é vamos lá vazia de retentor gente não dá muito melhor não tá não tem muito problema não a embreagem custa estragar não é um trem que estraga muito custa assim não é uma coisa imortal mas não é a coisa que é toda hora tá quebrando tá estragando mas aqui dentro desse lado na ponta do virabrequim do lado direito tem um bombeadorzinho lá ele é seguro por uma molinha ele é preso por uma molinha que ele aciona e ele é preso por um pininho lá dentro quando o cara monta nas coxas de qualquer jeito esse trem anda tipo vai 3 mil quilômetros e esse pininho solta entendeu ou ele deixa sem o pino e ela fica louca e ela para de bombear aí o que que acontece ela tranca e o óleo não vai para dentro da biela quando o óleo não vai para dentro da biela ela funde e para de baixo aí ela desce e sobe rasgando ele perde o equilíbrio sai desgraçando o cilindro com tudo então é muito cuidado com o motor de phaser ele lacrado é a melhor coisa de 250 cilindradas já fabricada agora ele gambiarrado de mecânico vai ser o pior pesadelo prepara dinheiro que para a gente ficar ele é caro para cacete repete comigo é caro para cacete qual que é o óleo dela é o yamalube motor para lá beleza quando você vai fazer motor dela óbvio trocar tudo ramo de cima para baixo retentor de válvula às vezes a válvula depende do estado de conservação acionador tensor guia corrente de comando foda-se a gente ficou troca novo cara corrente de comando é o que dá sincronia conecta a parte de baixo a parte de cima e cara sem sincronia atropela a válvula quebra vira o capeta destrói rebenta com tudo pistão biela e vamos lá para rolamento de vira brequim o rolamento de vira brequim tem um fator de folga bem específico fator de folga C3 fator de folga C3 de uma marca que presta nasce paga nós vocês são bão é caro é bom mas é caro é o que presta fator de folga C3 você pode comprar o rolamento daquele tamanho específico com folga comum que não é folga C3 específica para ela é quase um terço do preço mas aí você vai lascar com seu motor inteiro em que eles vai bater vai roncar vai dar barulhão de CGV roncando o rolamento e tu tá enrolado meu amigo você tá enrolado observa se o bujão lá não tá espanado que o pessoal é especialista em espanar bujão e dar problema em fazer cagada coisa de brasileiro né coisa de mecânico porco pessoal o vídeo tá cavalo e olha que eu nem falei do G3 ainda e nossa senhora eu sou muito fã dessa marca eu poderia ficar mais uns 40 minutos falando só de injeção eletrônica código de erro que apresenta aparelhos a serem utilizados sensor mas isso aí cara o vídeo ia ficar com vai 40 minutos a mais do que já tá aqui gigantescão nós já estamos aí com 50 e tantos minutos vai dar uma hora vai ser o recorde aqui do como comprar porque eu gosto demais eu conheço muito dessa motocicleta e tinha muitas coisas serem apontadas justamente por ser uma injeção eletrônica e por cair na mão do brasileiro no gosto popular então tem diversos defeitos que eu tive que citar aqui por isso que o vídeo ficou grande sei que poucas pessoas vão assistir até o final a menos que seja uma pessoa que seja bastante interessada e queira ouvir a opinião verdadeira de um mecânico e de uma pessoa que é entusiasta e conhece esse modelo e antes de qualquer coisa gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando o Metal Machine Garage em nossa caminhada torne-se membro a partir de 2,99 ao mês você ajuda o Metal Machine Garage a adquirir melhores equipamentos de gravação e iluminação e financiar nossos projetos milabolantes temos planos como que dar acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no WhatsApp peça escuta e compartilhe esse conteúdo se inscreva se você não for inscrito clique no sininho para receber as notificações gente muitas pessoas assistam os vídeos não se inscritas inscreve aí irmão ajuda nós dessa moralzinha não custa nada gente muito obrigado pela audiência tamo junto é nóis vira membro aí véi falou Música Música Música